E aí rapaziada, certo ou não? Beleza? Bom, hoje um vídeo polêmico aqui, acho que vocês já devem ter visto no título do vídeo Instalar a Torque One, perde a garantia rapaziada? Será? Será que perde a garantia se você instalar? Será? Acompanha aí, vamos ver Bicho próximo do carregor Ele foi Bom rapaziada, primeiramente eu queria falar pra vocês que o que eu vou dizer é meramente minha opinião, tá? Antes que apareçam os haters aí, os entendendores de plantão É o seguinte rapaziada, quando você instala o Torque One Ele é um chipzinho de potência, né? Plug and Play Então na realidade vai depender muito do seu relacionamento com a concessionária Que você for levar aí no caso pra fazer a revisão do carro, né? Ou sei lá, acionar a garantia Se for, no caso, pra fazer uma revisão rapaziada Torque One vai ser o menor dos seus problemas Pra você ter essa preocupação aí de perder a garantia Porque qualquer coisinha que você mudar no carro Você já tá sujeito a perder a garantia do carro, né? Então, se você colocar Torque One, beleza Você pode levar a fazer a revisão normalmente Acredito eu que vai depender muito do seu relacionamento com a concessionária, tá? Se o seu relacionamento for bom Acredito que não vai ter problema Porque pros caras Acabar com a sua garantia Eles tem que ser bem Bem Vocês estão ligados, né? Tem que ser bem cuzão mesmo De complicar você aí por causa disso É algo que não é aparente Então provavelmente eles nem vão perceber Né? Muito pelo contrário do Das modificações mais aparentes, né? Tipo escape Pressurização Downpipe Que o cara abriu ali o capô Ele já vê, né? Você liga o carro Já escuta o barulho do escapamento Então Nisso aí Já faria você perder a garantia Mas Mas Muitas concessionárias aí Quando você leva pra fazer revisão Nem tchum Dá nada Agora se você já é assido Numa concessionária Você já tem histórico Que leva todos os carros da Vox Pra fazer sempre revisão na concessionária Na autorizada, né? Se você Tá sempre levando naquela ali Então eles não tem muito motivo Pra querer te ferrar, né? E se eles argumentarem alguma coisa Você pode justamente Falar isso Só que Rapaziada Bem ao contrário do Torque One Aliás Bem ao contrário do Remap Né? Que é Você remapar a central do carro Pra uma potência maior O Remap Tá ali Você não consegue tirar Então o cara que anda no carro Ele já percebe que o carro Tá diferente Se ele passar O computador no carro Ele vai pegar Um mapa diferente no seu carro Modificado, né? E ao contrário do Torque One Se você tirar ele do carro Ou desabilitar no celular Ele fica normal O carro volta original O único porém É que Se o cara passar o computadorzinho Né? O scan Ele vai ver Que o carro Ele já sofreu uma alteração Em alguma vez Em alguma Alguma fase do carro Em que ele teve um ganho de potência Mas que atualmente Tá regularizado Então Pode ter sido qualquer coisa Pode ter sido uma falha do carro Que de repente Ele começou a A injetar mais Ou coisa do tipo E E pode ter sido Pode ocorrer por diversas falhas Até mesmo do carro Da central Dá algum pico diferente na central Então Não tem Acredito Na minha opinião Que não há motivo Pra eles tirarem a garantia Do seu carro Por conta disso Mas É como eu tenho dizendo Eu vou reforçar Com vocês Pra todo mundo que vim me perguntar E é muita gente Rapaziada Inclusive no grupo do Polo Em vários grupos E no Instagram E no Youtube Os caras tão comentando Mas e a garantia Não vai perder Não sei o que Rapaziada Eu vou reforçar Eternamente com vocês Que vai depender muito Do seu relacionamento Com a Com a Autorizada Com a concessionária Da Vox Porque Os caras podem Casquetar com você Como não pode É sorte Que nem muitas pessoas aí Muitos inscritos Até mesmo Pessoal do Do grupo do Up Os Upzeiros de plantão Aí inscritos no canal Salve pra vocês Modificam o Up No talo No talo Troca escape Troca tudo Faz inclusive o remap Leva pra fazer revisão E De boa Dá nada Faz e de boa Agora Se você tiver algum problema Algum problema no carro E precisar usar a garantia Pra trocar peça Coisa do tipo Aí Até eu aconselho vocês A Voltarem o carro Pro original Pra não ter essa dor de cabeça De não ter a garantia E acabar saindo Do bolso de vocês Mas aí É uma situação extrema Né rapaziada No qual você precisaria Estar acionando mesmo A A garantia Pra fazer alguma Troca de peça Né Algum reparo no carro Daí fica Aí é um pouco mais embaixo Né rapaziada Então Aí eu mesmo Aconselho vocês A Voltarem o carro Original E fazer Mas é isso rapaziada É um rolezinho de leve Só pra conversar com vocês Porque muita gente Tem essa dúvida Fica nesse mimimi Aí de perder garantia E não sei o que Mas rapaziada Torque One É um É uma das Maiores felicidades Que você pode ter Com menor dor de cabeça Porque ele vai aumentar Muito Muito a potência Do carro E vai ficar Bem mais forte E E praticamente É a menor Das dores de cabeça Aí das preocupações Que você deve ter Em quesito Perda de garantia Então Cara Eu super recomendo Na verdade Eu tô Eu tô Felizão Com isso aqui Dando Benga em vários carros Dando pau em vários carros Inclusive Na estrada Ver se eu consigo Ver se eu consigo Abrir um pouco Vai ser ele Vai ser ele Vai ser ele que vai Fazer você perder Certo rapaziada Espero ter Conseguido Clarear um pouco A mente de vocês Se você gostou Deixa seu like Compartilha com a rapaziada Comenta aí Nesse vídeo O que você acha Sobre isso Se Se você já passou Por isso também Conta aí sua experiência Pra nós Então é isso rapaziada Valeu Tamo junto Novidade Tá vindo aí Rapaziada Nossa Vai vir coisa boa Por aí Tamo junto Rapaziada Valeu pela força Tamo junto A nós Valeu